Já tô enxergando a galerinha aqui, perfeito. Ó, acabou de passar um Acro aqui a toda velocidade. Vamos lá! E caraca, acertamos um explosivo ainda. Maravilha. Derrotamos o Acro. Ó, tá chegando aqui um pack. Eliminado já. Ó, Carnotório eliminado. Ali também, ó. Ó, tá chegando aqui. Passou. Eu acho que ele tinha acertado alguém, mas eu acabei salvando. Fugiu agora. Ok. Passou o outro aqui. Ó, tá vindo aqui, ó. Eliminado! Caiu na nossa frente. O outro também passou. Vamos correr para cá, porque é melhor da gente se proteger. Eita, nossa! Bem na hora, eu acho que passou um Carnot aqui, ó. E tá vindo um Carnot ali. E a toda velocidade é eliminado também. Ó, o bichinho aqui. Fugiu. Escapou. Peraí que eu vou me curar, galera, que eu tô precisando. Aí, pronto. E Tiranossauro. Vamos recarregar aqui para atacar o míssil. Ó, passou. Pulei por cima do Piteira. Fugiu. Escapou. Vamos, recarrega. Ó, o Tiranossauro ali. Acertei? Não pegou. Ó, o cara fugiu. Vou salvar. Salvei. Ah, fugiu. Ele conseguiu sair vivo ali, ó. Maravilha. Ó, nosso amigo. Ó, tô sem munição. Não, fui atropelado. Mas valeu, valeu. Opa, tô sendo cercado aqui pelos Piteiras. Passou um aqui. Vem, Piteiras. Ah, vieram mesmo. Temos apenas 48 segundos agora. E os dinossauros estão vencendo. Vamos lá. Ó, tô vendo aqui. Ó, tiranossauro aqui, ó. Opa. Tem também o Carnotauro. Vamos eliminar tudo. Aí. Ah, consegui. Ah, botei fogo no Piteira e acabei saindo vivo. Tô tacando fogo em tudo aqui, ó. É, infelizmente vai acabar aqui. Sete segundos, seis, já era. Ali caiu um Carnotauro. Caraca, eliminaram o Carno. Enfim, vamos agora como dinossauros. Vamos lá. Vou chegar correndo aqui a toda velocidade. Peraí. Tá, um já foi. Ali é Sniper, ó. Ó. Toma. 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 Vou eliminar. Eliminei. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Vai cair. Toma. Eliminado. Boa, Espino. Boa. Olha só ali. Opa, Sniper. Pula. Consegui. Perfeito. Vamos descer agora. Ó. Toma. Ah. Já era Sniperzinha. Eliminada. Novamente conseguimos aqui. Opa. Ó, 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 ó. Toma. 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 Não, me pegou. Não. Ah, galera. Quase que eu eliminei ele. Mais ou menos. Eu não omitei. Eu acho que com o nosso pack a gente vai conseguir uma vantagem a mais, até porque eles estão bastante reunidos em um local só. Então é muito bom pra gente passar correndo, atropelando geral. Vamos ir por aqui, ó. Tem uma abertura aqui. Perfeito. Vamos lá. Observando aqui em volta. Por enquanto nada. Aqui será? Não. Aqui, ó. Nossa, velho. Ai, 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 ai. Socorro. Ai. Ah, velho. Tomei choque. Tomei aid. Tomei tiro. Foi tudo em mim. Nossa. Ah, mas a gente vai voltar lá. Não podemos aceitar isso. Vamos correndo aqui. Tentar chegar lá naquele mesmo local. Porque, pelo que eu vi, eles estavam bem juntinhos. Então, é bom pra gente. Ó. Já tomei um choque aqui, ó. Ah, toma. Eliminado. Ha, ha. Muito bom. Ele achou que aqueles choquinhos ali iriam me parar. Só que não, rapá. Sinta pressão, neném. Vamos comer aqui uma carcaça. E voltamos para a batalha. Vamos ver. Por aqui, eu acho. Ali, ó. Tô vendo que tem fogo. Alguém já foi levado embora. Ó, ó, ó. Toma. Acertei. Pegou. Toma. Toma. Aí, ó. Toma. Eliminado. Eliminado. Ha, ha. Muito bom. E estamos vencendo de 25 a 17. Só tem que me recuperar aqui um pouco. Vamos lá. Recuperando. Eu acho que agora eles acabaram saindo aqui da base. Porque estamos atacando direto eles. Eles podem estar tentando se reagrupar. O que é uma possibilidade. Ó, o spinossar aqui. Vou correr pra cá. Vou dar uma volta pra ver se eu acho eles. Caraca, galera. Eu tô correndo aqui e até agora nada. Simplesmente desapareceram. E o pior é que tá 28 a 21. Então não é muita diferença. Temos que eliminá-los rapidamente. Vamos pra cá. Ó, escutei um tiro agora. Foi aqui. Ali, ó. Ó, finalmente achei. Eu acho que eu dei uma volta inteira. Aí, vamos por trás. Tô pegando aqui, ó. Ó, toma. Acertei. Pegou. Ali, 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 ali. Ah, galera, quase. Toma. 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 Eliminado. Muito bom. Girando aqui. Girando aqui. Vamos descer. Aí, pronto. Desci. Agora eu dou a volta e pego ele daqui. Tá, não funcionou porque tinha um cara ali. Eu não tinha visto. Mas até que fomos relativamente bem, eliminamos vários e conseguimos dar assistência ainda. Vou dar um grito aqui falando em assistência. Aí, ó. Pronto. Dando poder pra galera. Estamina. Perfeito. Indo pra cá. Acho que é aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Atrás aqui. Olha só, galera. Vamos correndo. Toma. Eliminado. Não? Foi. Perfeito. Aí, chegando aqui. Ó, ó, ó. Toma. Não pegou. Ai, corre. Ai, corre. Pouca vida. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Pegou? Vamos lá, vamos lá. Aí. Eliminado. Agora sim. Perfeito. O cara tentou usar a árvore ao favor dele, mas não deu certo. Agora eu vou aqui por cima. Recupero um pouquinho. E voltamos para a batalha. Agora ele te deu uma guinada monstra. 44 a 24. Muito bom. Eu acho que a gente vai sair vitorioso daqui. Ó, ali em cima estão eles. Beleza? Eu vou dar a volta. Vou tentar passar correndo por cima aqui, ó. Se liga. Opa, mas pera aí que tem um aqui. Ah, e aí? Toma. Acertei? O problema é que... Caraca, o problema é que eu fiquei sem estamina. Eu acabei correndo para chegar até ali. E aí, quando eu cheguei no cara, estava cansado. Eu vou fazer o seguinte, então. Recebemos aqui, mais uma vez, a bênção dos piteiras, para a gente poder enxergar. Ó, aqui, ó. Toma. Peguei. Eliminado. Ih. Ih. Quase salvaram ele. Pelo menos eu consegui eliminá-lo. O cara chegou e salvou. Vocês viram que ele estava botando bombinha, cheguei por trás e peguei ele. Toma essa, desprevenido. Vamos com o nosso Cardotaur aqui, então. Correndo para cá. Eu acho que se a gente utilizar bastante esses corredores, vai dar certo. Pelo menos está dando bastante certo. Ó, toma. Pegou. Caraca, levei o cara lá para cima. Toma. Ó, corpada. Aí, assistência. Está valendo. Corre, corre, corre. Vamos lá. Uh, passei aqui. Passando aqui. Ó, toma. Pegou nele. Pegou. Aí. Acertei. Ah, eu dei uma cabeçada, mas não foi o suficiente. Ali, ó. Estou vendo um. Ali em cima. Eu acho que é uma Sniper. Aqui, ó. Estou tentando pegar ela. Ela acha que eu pego. Ó, toma. Ah, passei. Aí, mordi. Ah, já era. Foi levado embora. Caraca, velho. O que é isso? Parece aquela cena do Jurassic Park 3, sabe? Ali, ó. Estou vendo o cara já. Opa, tomei uma aqui. Cadê? Estou por aqui. Ali em cima. Beleza. Toma. Quase, galera. Quase. Ó, Sniper. Corre, corre, corre. Corre que tinha um Pyro ali também. Vamos dar a volta para cá. Tá, o cara foi levado embora ali. Ali, ó. Toma. Vamos pegar. Toma. Peguei. Aí. Ah, vamos salvar o cara. Não. A Sniper salvou agora. Mas a gente iria eliminá-lo. Faltando agora 20 segundos, eu acho que dá para dar uma brincada a mais. Já vencemos, né? Está 57 a 48. Então, 49 agora. Ih, rapaz. Ali, ó. Estou vendo. Vou tacar um veneninho ali, ó. Pegou? Pegou. É agora, galera. Aí. Eliminada. Muito bom. 3, 2 e... Finalizou. Ganhamos. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e lembrando também, caso você queira ser membro oficial do canal, está aí na descrição, ok? E também no Tópico Fixo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto